E desde ontem que a Cidade da Praia está a receber a Leadership Summit sob o lema Nova Liderança Digital. Depois de oito anos a ser realizado em Lisboa, pela primeira vez o evento foi feito aqui em Cabo Verde e pretende transformar as novas tecnologias num acelerador de desenvolvimento. Ontem um dos temas abordados foi o digital como forma de fomentar o empreendedorismo, principalmente no meio artístico. Cabo Verde é tido como sendo um país de cultura. Entretanto, a classe artística nem sempre é capaz de viver somente da sua arte. Entretanto, as novas tecnologias têm se revelado como um espaço fértil e uma enorme montra com alcance global para os artistas apresentarem as suas criações. Um dos casos em Cabo Verde é o artista plástico Hélder Cardoso, que conseguiu fazer um casamento entre as novas tecnologias e a sua arte. A arte, tudo forma de arte, como hobby, tem outro trabalho. Então, para isso, o tempo foi assim. E hoje, infelizmente, não estão hoje artistas de diferentes áreas, músicos, artisãos, artistas plásticos, dançarinos. Então, com a audácia, não mesmo, eles estão vivendo isso daqui lá. E tempos é diferente. Não tem muita grita, falaram nem acaso. É show para aquela nova era, que não são uma era do digital forte. E se utilizá-lo a nosso favor, não tem show show a ganha, principalmente nós, de área artística, que não está dependendo do que é lá. De nosso trabalho cada vez mais que é lá. É que nada é garantido. Não tem um fim de mês garantido. Por os seus colegas artistas, Hélder aconselha abraçar as tecnologias. Não me aconselha a todo mundo de toda área, focando nas áreas de artes plásticos, para nós queijarem. A melhor coisa que não tem de fazer é informar ao máximo que eu puder, dizer que não é possível, 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 não é possível. É também de um certo ponto que botou realmente um melhor caminho, é bom fazer, fica a bom favor e às vezes por isso é tarde demais. Hélder Cardoso falava à margem do debate empreendedorismo jovem, o futuro da liderança, onde dividiu o painel com Darlene Barreto, jovem que através da Fundação Orlando Pantera vem divulgando mais ainda o trabalho deste artista que deixou sua marca na cultura cabo-verdiana. Mas também de preservação do próprio património cultural de cabo-verde, que é o Orlando Pantera. Esta grande figura de cabo-verde tem de ser preservada. E eu como filha, como filha única, estou a fazer este trabalho. Mas o meu grande objetivo aqui é poder inspirar as pessoas e a nova geração a criar mais plataformas, a criar mais associações, mais fundações, que possam então fazer este trabalho com todos os nomes que nós temos aqui em cabo-verde. Cabo-verde é um país da música, é um país das artes, é um país de grandes nomes. Num debate em que a maioria dos intervenientes eram artistas, só podia ser encerrado por um momento cultural.